chegou no meio deixa o like é muito importante não custa nada não paga nada se inscreva no canal ativa o sininho tá que você está ajudando muito o meu trabalho é sem precisar tirar um centavo do bolso é só clicar no botão inscrever-se ativa o sininho para você ficar ciente é notificada ou notificado da novidade e você vai no joinha naquela mãozinha clica lá acabou em 10 segundos você faz isso e sobra segundos aí em cinco segundos acontece escrever ativar o sino e dá o like beleza ajuda muito nosso trabalho próximo a questão você tá faltou o ano ali né mas é thread o valor de 70 por cento elevado ao quadrado é então ó 70 por quadrado posso ver 70 por cento 70 por cento que é o mesmo que ele então multiplicando por cento ao quadrado é 70 por cento vezes ele mesmo então aqui vai fazer o que eu vou cortar um velho de cima de baixo com o de cima o de baixo com o de cima que que me restou aqui 7 vezes 7 49 e embaixo 100 49 por cento é 49 por cento acabou letra a matamos a questão ser fede bem rápido que o que a gente vai fazer ah eu vou fazer transformar o zero vírgula o 60 por cento em 0,70 ou 0,7 vou multiplicar aqui você pode multiplicar ó 0,70 ou 0,7 vezes 0,7 vai encontrar o mesmo valor multiplicando ó 7 vezes 7 49 sobe 4 7 vezes 0,0 com 4 4 e aqui o zero que multiplica qualquer coisa é o zero como eu tenho uma casa aqui e uma casa aqui eu vou deslocar vírgula uma duas casas 0 a 49 que é o mesmo 49 sobre 100 que é o mesmo 49 por cento então onde fica mais fácil para você